Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, bom dia a todo mundo, são 9h23 da manhã, um pouco atrasado aqui, do dia 10 de 4 de 2023, e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de comprovenda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de quinta-feira passada, sexta-feira foi de Páscoa, com baixo volume, com redução natural pelo final de semana estendido, e oscilação de preços bem diversificada no portfólio, ainda muita irracionalidade nos preços, exemplificado hoje, naquele dia, na verdade, pela Zemp, que chegou a cair mais de 9% durante o dia, e fechou com uma queda de 0,76%, como falado no Reels do Instagram e no Short do YouTube, zero sentido para queda. Os acontecimentos, a gente tem a Engie assinando acordo para desenvolvimento de produção de hidrogênio verde, bem positivo para a operação, um pouco mais cedo do que eu esperava, pedido de seguro-desemprego caindo nos Estados Unidos para 228 mil, mas a expectativa era ainda mais baixa para 200 mil, Rogério Marinho dizendo que o arcabouço fiscal é frouxo e que será apertado no Congresso, alinhado com o que foi dito no primeiro BEM, falando sobre o arcabouço fiscal, justamente a oposição entrando ali para tentar apertar ainda mais isso, então bem alinhado com o esperado pela gente, as vendas no varejo subindo 7,3% em year versus o mesmo período do passado, pelo índice da Cielo, em termos nominais, então descontando, não descontando a inflação, a carne bovina teve o segundo melhor desempenho da história no primeiro trimestre de 2023, mesmo com o embargo, isso junto ao menor consumo doméstico deve gerar uma operação, um momento bem positivo para exportadoras de carne bovina, onde lá fora tem uma demanda forte aqui dentro, que é o que define a rouba bovina, uma demanda mais fraca, de modo que a rouba bovina deve cair e o preço lá fora deve continuar robusto. E eu acho que o Maxion com a 4C Power com parceria para o mercado de eletrificação, teria que entrar ali mais a fundo, ainda muito incipiente o que eu recebi de informação, a Lula desautorizando o Ministério de Minas e Energia sobre política de preço da Petrobras, ainda implicando em gerência, uma vez que ele falou de vai ter que ser resolvido política de preço mais tarde com racionalidade, ou sei lá que palavra que ele usou, mas claramente não é esse o ponto, só vem acompanhado de mais bola das costas do governo, então nada que chame a atenção aqui, só mostra justamente o desencontro do governo. Lindbergh faria falão das neiras também durante o final de semana, que acabou gerando uma resposta do Haddad no que tange o arcabouço fiscal, só mostrando o descasamento e incapacidade de operar. A taxa de desemprego dos Estados Unidos caindo para 3,5%, então muito, muito tight, muito justo o mercado de trabalho americano. Governo com plano de taxar a casa de aposta, como comentado pela Haddad, agora com um pouco mais de detalhe, aparentemente 15% deve ser a taxação, com otorga para a operação de 30 milhões de reais, o que significa antes de começar a operar ter que pagar um prêmio de 30 milhões de reais, informações ainda preliminares, como falado, a Tesla cortando o preço pela quinta vez no ano, entrando mais competitivo no mercado de elétricos que está começando a ser mais desenvolvido, várias operações conseguindo agora jogar elétricos no mercado, inclusive a F-150 Lightning é uma que chama bastante atenção da Ford. A Moody's rebaixando a análise de crédito da Lite, mais do que esperado, com a piora considerável na estrutura de capitais da operação. Projeto apresentado para suspender mudança no marco de saneamento, foi comentado em short, em reels, na semana passada, e alinhado com o movimento que o Lira deve fazer, justamente falando que não vai ter retrocesso, e não gostando da forma que foi colocado através de decreto. Tacísio, governador de São Paulo com 44% de aprovação e 11% de ruim ou péssimo pelo Datafolha. Por que é relevante? Porque ele é naturalmente impresidenciável por ser governador de São Paulo, e começa esse primeiro mandato com uma dinâmica distante do atual presidente do Brasil, o que mostra possivelmente um ganho de competitividade quando eu penso em 2026. Ainda há muita água para rolar, mas é um primeiro momento que deve trazer um pouco de calor para o governo atual, o governo federal. IGPDI com queda de 0,34% em março, acumulado de deflação nos últimos dois meses de 1,16%. Taesa, aparentemente preparando follow-on, ainda muito incipiente a notícia, mas aparentemente preparando follow-on de 2 bi de reais. A Copasa e outras estatais de saneamento se desfiliando da associação estatal. No caso da Copasa, aqui pleiteando a entrada na associação das concessionárias privadas. Então claramente um descontentamento de duas, três operações, uma quantidade considerável de operações do setor de saneamento com a mudança das regras do marco de saneamento por decreto. Os ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento da quinta-feira passada, Zemp, Neo Energia e Ocean Pact. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o investimento com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vambora que tem mercado mais tarde live no canal das 8 da noite às 10 da noite tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!